Música Quando ele sente a sua voz É a hora de vencer Ele não ouve Ele simplesmente ouve Tá chorando ouve Descisa no ouve Tá chorando ouve Não me corta a noite No céu ouve Embaixo do céu Meu parabéns Estão aqui Caminhando o poder Tirando o dever Eu vou dar um canto Trago a minha vontade Ele abre a porta Ele vem fechar Ele trabalha A vida é possível Ele tem um anjo Ele quem manda Revela adição Ele que Deus O ajude conseguiu Com a amava Valeu Aleluia O que é isso? 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 O que é isso?